Música O treinamento das equipes de polícia civil começou ainda no início da semana O objetivo é aprender sobre mandados de alto risco e técnicas de abordagem em áreas rurais Ministrado pelo Grupo de Operações Táticas Especiais, o GOT Aqui os policiais lidam com situações de alta pressão, utilizando veículos e armas com munição verdadeira Trazendo o cenário mais próximo da realidade Música Esse é um treinamento que a gente pretende implantar aí, obrigatório, constantemente O que ele visa? Levar o policial ao máximo de estresse, numa ação de alto risco Quando o policial for emboscado, quando o policial estiver em situação de mata Então visa treinar e desqualificá-los para essa ação Hoje está aqui com a gente a diretoria da Dracoa, que são as delegacias A Homicídia, a DENARC, a DEIC, são as delegacias que estão ligadas diretamente ao crime organizado E ao confronto Aqui no treinamento são analisadas questões como agilidade e também precisão com a arma Além disso, existe toda uma troca de experiência entre os agentes Para que o trabalho na rua seja muito mais eficaz A gente cobra a técnica, o emprego da técnica corretamente A gente cobra precisão nos disparos Porque o policial precisa ter uma precisão nos disparos Porque um erro não tem como voltar atrás Um tiro saído não tem como voltar Então a gente está afisando muito na precisão e técnica do policial Todas as técnicas ensinadas pelos agentes já foram testadas ao longo dos 20 anos de operação do GOT De acordo com a corporação, com um treinamento qualificado É possível erradicar as mortes de policiais no cumprimento do dever legal Foram três dias de intenso treinamento operacional, tático operacional com as equipes do GOT O treinamento visa capacitar nossas equipes para fazer um enfrentamento qualificado A criminalidade violenta, então são delegados, agentes, escrivãs de polícia Que estão realizando esse treinamento para melhor servir a sociedade Ailas o atal wartegamento pesquisada, tático operacional com as equipes do ط colaborativo Ailas o atalagem tem como risk de at santé Ailas o atalagem tem como nas equipes do set